Vamos lá, bom dia, dando continuidade, direito constitucional, começando do zero, nós acabamos o material de direitos políticos e direitos dos partidos políticos, e agora a gente vai entrar na parte constitucional, direito, desculpa, direito não, poder executivo. Então a gente vai estudar no Poder Executivo, se eu botar aqui o marcador de página, marcador de, então nós vamos ver aqui nos direitos políticos, no Poder Executivo, desculpa, funções do Poder Executivo, presidencialismo, parlamentarismo, investidura e posse do presidente, impedimento e vacância, atribuições do presidente, responsabilização do presidente, réu em processo de crime, ré e substituição presidencial, vice-presidentes e ministros, Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional e questões comentadas. Então é todo o Poder Executivo, vamos dizer, com calma. Quem tiver interesse no material, nós temos a descrição do vídeo, das redes sociais, nós já gravamos todo o curso de direito penal, processo penal, legislação penal especial, para quem está estudando aí para as áreas de policial penal, policial civil, é muito bom o material, é praticamente um podcast, um audiobook, nós vamos aqui debatendo, vamos lendo todo o material, depois debatendo, e esse material aqui, o direito constitucional, começando do zero, nós estamos fazendo aí desde teoria geral da Constituição, já passamos pelo artigo 5º, e depois direitos sociais, do artigo 5º nós fizemos com cuidado, um a um, cada um dos incisos, cada comentário, cada questão, depois direitos sociais, direitos dos partidos políticos e direitos políticos, e agora vamos para o Poder Executivo. Então, quem tiver interesse ou quiser compartilhar, quem está estudando para a área policial, fique à vontade. Vamos botar aqui no formato agora de uma página para começarmos. Poder Executivo. Funções do Poder Executivo. O Poder Executivo, assim como os demais poderes do Estado, possui funções típicas e funções atípicas. A função típica do Poder Executivo é a função executiva, que abrange atividades de chefia de governo, chefia de Estado e chefia da administração pública. O Poder Executivo é, afinal, responsável por posicionar e dirigir a ação estatal, seja no plano interno ou no plano internacional. A doutrina considera que a função executiva subdivide-se em duas, função de governo, atribuições de decisão política e função administrativa, atribuições relacionadas à prestação de serviço público. O Poder Executivo também exerce funções atípicas, função legislativa, quando edita medidas provisórias, leis delegadas e decretos autônomos, e função de julgamento, no âmbito do contencioso administrativo, como, por exemplo, quando decide um processo administrativo disciplinar. Cabe destacar que a doutrina majoritária entende que o Poder Executivo não exerce função juridicional. Segundo o professor Gilmar Mendes, a realidade brasileira, a realidade política brasileira demonstra que há uma hiperpotencialização do Poder Executivo, centrada na figura do Presidente da República. Nesse sentido, é perceptível, em nosso modelo político, a proeminência do Poder Executivo sobre os demais poderes. É o que a gente está verificando agora, né? A gente verifica aí que há uma certa, vamos dizer assim, embate entre os poderes e você vê uma certa preponderância, né? Como é que ele botou aqui? A hiperpotencialização do Poder Executivo, porque, na verdade, ele acaba sendo o chefe supremo das forças armadas. Então, em Césia, ele fica com uma certa poder, um certo poder sobre os demais poderes, né? Um estranho poder sobre os demais poderes. Então, você tem uma certa, vamos dizer assim, balança por um lado, mas, quando, na verdade, assim, na teoria construída do nosso ordenamento jurídico, é que os poderes, ninguém é melhor do que o outro, há uma harmonia entre os poderes, né? Hoje, a gente tem três poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Justiciário. Mas, hoje, quem tem o poder da força, quem é o chefe das forças armadas, que pode, eventualmente, fazer alguma coisa, é justamente o Poder Executivo. Em muitos países, não é um poder, né? Em muitos países, inclusive o nosso, nós temos praticamente, assim, um outro também que tem muita proponderância, que é o Ministério Público, né? E não é um poder. E não é subordinado, nem vinculado, nem um poder. Em alguns países diferentes do nosso, na verdade, o poder, desculpa, o Ministério Público é ligado a um poder, tipo, é ligado ao Executivo, ou, às vezes, é ligado ao Judiciário, dependendo do país. Mas, no nosso Brasil, a gente fez um Ministério Público autônomo e independente. Em todos os países, quer dizer, em grande parte dos países, existe o Ministério Público. Mas, no nosso caso aqui, em poucos outros países, o Ministério Público é independente. Então, no Brasil, você vê também uma certa, né? Lógico. Para a prova de concurso, só tem três. Mas, tem alguns órgãos e algumas funções do Estado que são altamente dependentes. Tribunal de Contas, também, da União. Hoje, ele é auxiliado do Poder Legislativo. Só que tem que ter muito cuidado, né? Porque, na verdade, esse ele não é subordinado. Isso cai muito em prova. O Tribunal de Contas da União, ele não é subordinado ao Poder Legislativo. Ele é vinculado, né? Ele é ligado ao Poder Legislativo, porque ele está nessa área do Poder Legislativo. Mas, não necessariamente, ele é subordinado. Ele é auxiliado. O Tribunal de Contas está ligado... Ao Legislativo. Ao Legislativo. Na parte constitucional, entendeu? Mas, assim, uma prova, assim, bem rasa, se você vê a questão lá, não der muito para, né? Para sair da situação, o importante é que ele é do Poder Legislativo. Mas, na verdade, ele também não é igual ao Ministério Público, né? Mas, ele também é um outro órgão na nossa Constituição Federal de 88 que tem uma certa autonomia. Ele não é ligado a nenhum poder. E, na verdade, ele fiscaliza os outros poderes do ponto de vista das contas públicas, da administração pública, da gestão da coisa pública, dos recursos públicos. O Ministério Público fiscaliza do ponto de vista da justiça, fiscaliza do ponto de vista legal, jurídico. Então, são esses dois órgãos que, hoje, né? Lá, quando se construiu a teoria da tripartição dos poderes, eles não existiam, né? Não se pensava em Ministério Público, Tribunal de Contas, hoje, já passada em mais de 200 anos do surgimento da teoria. 200, 300, 700 e pouco, é quase 300 anos, né? Então, você já tem essas nuances. Vamos lá, presidencialismo e parlamentarismo. O sistema de governo adotado por um Estado é o modo como se dá a relação entre os poderes. Vamos marcar aqui, eu assisti isso aqui também, que é o sistema de governo. Então, presidencialismo e parlamentarismo é o sistema de governo. É a forma como se dá a relação entre os poderes. Notadamente entre o poder executivo e o poder legislativo. Não se confunde com a forma de governo. Então, que pode ser república e monarquia. Isso aqui o pessoal também cobra muito prova, o pessoal meio que fica perdido. Então, o sistema é a forma como funciona. Sistema. Sistema circulatório. Sistema digestivo, né? Sistema circulatório é todo o corpo, né? Sistema respiratório. Então, um sistema, então, é um funcionamento. Então, como é que funciona o sistema respiratório, né? Pulmão, nariz e tal. Como é que funciona o sistema de governo? Normalmente, o sistema de governo é uma relação entre o executivo e o legislativo. Agora, a forma, né? A forma do sistema respiratório. Tem pulmão, tem isso, tem aquilo. A forma do governo é república e monarquia. E aí, como é que uma república ou monarquia vai funcionar? Tem um sistema para ela funcionar. Então, e aí ainda tem a forma de Estado. Isso aí também confunde muito. Isso aí cai, assim, normalmente, em direito constitucional. Às vezes, nas primeiras questões de prova, o cara coloca ali e você está meio... E é bom sempre antes da prova dar uma revisada. Então, sistema, forma e forma de Estado. Sistema de governo, forma de governo e forma de Estado. A forma do Estado é o Estado unitário, o Estado centralizado, e o Estado federal, que é o Estado descentralizado, né? Hoje, o Brasil é uma república federativa, ou seja, um Estado descentralizado. Você tem a União e os Estados, né? E ainda tem o município, que é mais um caso específico do Brasil. Nos outros países, você tem a União, né? Que é a república federativa, que representa o Estado como todo, fora. E tem os estados federados. No Brasil, o município é considerado um ente da federação. É diferente dos outros países, né? Nos outros países, o município é vinculado ao Estado. Ele é dependente do Estado. Ele é como se fosse um condado. Entendi. Tem como repetir, não, professor? Desculpa. Nos outros países, os municípios, depende do nome, né? Que eles dão a cidades, condado. Lá você tem condado, né? O vilarejo é vinculado ao Estado. Ele não tem independência. No Brasil, a gente tem independência. Tem uma chamada autonomia administrativa e financeira, entendeu? Uma auto-organização. Então, ele é um ente da federação município no Brasil. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se quer ir numa prova. Na República Federativa do Brasil, são considerados entes da federação os estados? Não, os estados e municípios. E o Distrito Federal, né? Também é um ente. A União, os estados, né? Sim, e os municípios. União, estados e municípios. Uma federação pura, não existiria essa figura do Estado, do município, desculpa. Do município, porque o município está dentro do Estado, entendeu? Então, na verdade, o federalismo normal é só os estados. Não tem o município. O município está dentro do Estado. Então, quem toma conta não tem que ter autonomia, né? Depende do Estado. Hoje em dia, não. Hoje, a União repassa direto para o município. Não existe passar pelo Estado. Então, você tem separado o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. Porque, no final, o grande arrecado... Por que eu estou falando isso? Porque, no final das contas, o que é que isso, na realidade, acaba fazendo com que ocorra em vários outros aspectos do nosso direito constitucional? Quando chega lá na parte tributária, como o município é um ente federado, há uma repartição das receitas da União com ele, diretamente. Se fosse outro país federado, você mandaria para o Estado, é o Estado que cotizaria ou repartiria entre os municípios dele, entendeu? Quando, na realidade, não. Vem direto da União para o município. Porque, aqui no Brasil, a gente considera ele um ente. Então, ele não fica subordinado ao Estado. O Estado não repassa nada para ele, entendeu? Porque repassa a União. Então, a gente tem o fundo de participação dos estados, o fundo de participação dos municípios. O Estado repassa para ele, repassa uma parte dos tributos arrecadados, que é do município, né? Mas não existe essa vinculação do... Se fosse num formato normal, normal não, né? O clássico, a União repassaria para o Estado. O Estado receberia o dinheiro da União, olharia para os municípios e faria a política que ele quisesse. Vou andar mais para esse, mais para aquele, entendeu? Resolveria a situação dele lá. Mas não, a União repassa direto. Então, no caso do Brasil, especificamente, os municípios são entes, o nome é esse, entes federativos. Há dois sistemas de governo, amplamente utilizados no mundo afora. O presidencialismo, que é o que nós utilizamos, e o parlamentarismo. Como exemplo de países que adotam o presidencialismo, citamos o Brasil e os Estados Unidos. Por exemplo, outro lado... Por outro lado, a Inglaterra é um país que adota o parlamentarismo como sistema de governo. O Portugal também é parlamentarista. Quem mais que me lembra agora? Parlamentarista. Acho que a Itália é parlamentarista. A diferença entre o parlamentarismo e o presidencialismo é que nós temos duas figuras, também que é muito igual. No presidencialismo, nós temos uma figura, que é a figura do presidente. O presidente é o cara que faz a política pública interna, faz a administração do Estado no âmbito interno e também faz as relações internacionais, que é o chamado chefe de Estado. No caso do parlamentarismo, você tem duas figuras. Você tem um cara que vai fazer a política em relação com o parlamento internamente. A rainha Elizabeth, por exemplo. Não, não. A rainha não. Ela é a rainha. Ela tem o primeiro-ministro para fazer isso. Ah, lá é monarquia, né? Lá é monarquia. Lá é parlamentarismo. Lá é uma monarquia. É uma monarquia parlamentarista. Mas ela tem a divisão também, né? É. Lá é uma monarquia parlamentarista. Não, mas ela não faz essa parte de relação com o legislativo, toca a política pública, não. Quem faz a política pública na Inglaterra é o primeiro-ministro. Ela faz as relações internacionais. Então, você tem duas figuras. A que faz a relação com os parlamentares, que toca a política pública, que normalmente o nome é primeiro-ministro, pode dar outro nome, mas é a figura em si, tem que ter essa figura no Estado. E tem uma segunda figura que faz essas relações internacionais. Pode ser um rei, uma rainha, ou pode ser o que a gente chama de presidente aqui no Brasil. Por exemplo, veio aqui no Brasil o presidente de Guiné-Bissau. Mas lá é o sistema parlamentarista. Ele é o cara que representa a Guiné-Bissau fora do lado do país dele. Mas lá tem um primeiro-ministro, que toca a política pública, resolve a questão da pandemia. Eu lembrei que Israel, né, Benjamin Netanyahu, ele é primeiro-ministro. Ele está aqui, é parlamentarismo em Israel também. República parlamentarista. Ou seja, ele é o cara que toca a parte interna, né? Tem... Achei, vamos continuar lendo aqui. O sistema de governo, o que mais? Vamos lá. Presidencialismo. O presidencial... Ah, tá. E outra coisa, parlamentarismo. Você elege só o presidente. O primeiro-ministro é eleito pelos deputados e senadores. Então, faço duas eleições, que nem no Brasil, não. Você faz a eleição só para o presidente. Quando você elege os deputados e os senadores, lá no país parlamentarista, aquele partido que tem mais eleitos, ele indica o primeiro-ministro, entendeu? E aí tem uma votação para validar ele. Se esse primeiro-ministro perder a força no Congresso, não tem mais votos para aprovação dos projetos que ele manda, ele tem que cair. Ele tem que ser indicado outro. A gente vai ver se ele explica isso aqui. Porque no Brasil, como a gente não se chama parlamentarista, é quando o presidente perde esse apoio político, aí a gente fica numa situação de instabilidade. E a única forma de fazer esse ajuste na estabilidade é por meio de impeachment. No parlamentarista, no sistema, por isso que estava sendo discutido no Congresso, não. Vamos voltar ao sistema parlamentarista no Brasil. Por quê? Porque o Brasil vive tendo instabilidade. Por exemplo, em tese, nós estamos agora num momento meio de instabilidade. Se fosse um sistema parlamentarista, automaticamente o primeiro-ministro cairia. e aí ia ser indicado o outro. Por quê? Porque ele teve uma MP reprovada. Na hora que você tenha uma lei reprovada, começa a perceber que você não tem mais apoio, teve uma imedida provisória sobre a questão da reforma trabalhista que foi reprovada no Senado. No sistema parlamentarista, isso é claro indício de que ele perdeu o apoio dentro do parlamento. E aí não faz sentido manter. Porque o objetivo é, a gente no parlamento, como maioria, diz, você vai tocar. Tudo que você mandar para cá, a gente vai aprovar. A partir do momento que você perde a maioria, tem que colocar outro. No Brasil, a única forma de ocorrer isso é através do impeachment. A pessoa que já teve dois, quase tem terceiro. E quando surge a instabilidade, a única forma de estabilizar para retirar e voltar aquele presidente que tem a maioria no Congresso, sai por meio de impeachment. mas sai que é muito burocrático e muito traumático. Não funcionaria não, por exemplo, agora no momento. Na minha opinião, o presidente está fazendo uma boa gestão e o Brasil quase todo político está contra ele. É mídia, é tudo. Então, derrubariam, entendeu? Se for para derrubar, ou o presidente. Eu estava entendendo ao contrário. Eu estava entendendo que seria o primeiro-ministro, que no caso não seria o presidente. Sim, o primeiro-ministro. Por exemplo, se o nosso sistema fosse parlamentarista, a função que hoje está com um certo, vamos dizer assim, é a função da gestão. Então, a função da gestão, da relação entre o parlamento e o poder executivo, que está instável. No sistema parlamentarista, isso não ocorre. Por quê? Porque você tira a pessoa e acabou. Bota outro. Hoje, você tem que fazer essa negociação no sistema presidencialístico antiguoso. Por isso que ele tem essa crítica ali. Nós temos um presidencialismo de hiperpotencialização, um presidencialismo que a gente chama de coalizão. A gente tem um presidencialismo de coalizão. No momento que você perde essa coalizão no Brasil, você cria uma estabilidade econômica, começa a ter índices de inflação, começa a ter bolsa, começa a subir o dólar. Só que no sistema parlamentarista, você resolve isso rápido. Porque o mercado é assim. Quando ele vê que tem uma instabilidade, o sistema econômico começa a acontecer essas coisas. No sistema parlamentarista, rapidamente, você opa... Porque, na realidade, o primeiro-ministro sempre é um dos deputados, um dos senadores. E aí você já tira aquele cara de lá e coloca outro, para jogar política. Porque o objetivo do sistema interno é justamente que o cara aprove... Desculpa, é que o cara aprove o desenvolvimento do país, o crescimento econômico do país, a parte interna. E o que ocorre hoje, o que é que eu falei? Nós tivemos uma legislação que foi reprovada. Ou seja, você não tem mais a maioria no Congresso. E aí, como é que você vai tocar internamente o negócio? Porque o sistema é feito por meio de três poderes. Tem que ter essa harmonia. No sistema parlamentarista, para manter essa harmonia, o cara que vai tocar o governo, a administração pública, é escolhida dentro do poder executivo, dentro do poder legislativo, que vai para o poder executivo. Ele vai ser o cara lá dentro. Só que tem esse link. No Brasil, a gente não... Como eu falei, no Brasil, o cara criou o município, criou aquilo. Então, foi meio que fazendo um pouco diferente. Então, hoje a gente está nessa estabilidade. Ou seja, como é que vai fazer? Já que era uma medida importante, essa mini-reforma trabalhista. Era a questão da suspensão dos contratos de trabalho. Eram várias coisas que simplesmente... Não pode mandar outra, porque foi MP. Essa vai criando instabilidade. Ela vai mandar outra, vai novamente se reprovado. E aí? Como é que vai ficar o sistema de governo, o sistema de povo, o sistema econômico? E isso no parlamentarismo... Não estou dizendo que a gente tem que virar parlamentarista. No sistema nosso, tem que ter alguma... O pessoal está pensando, né? Fazer um semi-parlamentarismo, não sei como é que vai ser. Vamos lá. Tipo, o semi-parlamentarismo seria, pelo que eu entendi ali rápido, seria tipo um cara, seria indicado pelo Congresso para fazer essa articulação com o Congresso. Mas ele ficaria lá no Poder Executivo, né? Como se fosse um interlocutor. Seria tipo assim, um parlamento, uma Câmara do Senado, indicaria tipo o chefe da Casa Civil, entendeu? Hoje já ocorre isso, mas por negociação. Hoje o chefe da Casa Civil é um senador da República, o Ciro Nogueira, entendeu? Seria mais ou menos isso. Mas não foi porque o parlamento indicou, é tipo essa, a articulação dele. Mas isso é uma coisa formal, entendeu? E aí quem vai negociar lá as demandas da parte interna do governo não é o presidente, é esse cara da Casa Civil. Aí seria um semi-parlamentarismo. que é importante ser aprovado essas legislações. Na hora que você tem esse embate político, você deixa de aprovar e quem acaba sofrendo, na realidade, é a população. Aí vai culpar quem? Aí um vai ficar jogando a culpa para o outro. O Poder Executivo joga, diz não, é culpa do Congresso. É o Congresso que não, é culpa do Poder Executivo. Então fica nessa briga aí. E aí, no final das contas, quem fica, na verdade, quem sofre as consequências, na verdade, não é nenhum dos dois, é só a população. Vamos lá. O presidencialismo tem suas origens nos Estados Unidos, que o adotaram como sistema de governo na Constituição de 1787. Possui como características principais as seguintes. O presidencialismo. A chefia do Poder Executivo é unipessoal e monocrática. O presidente da República exerce a função de chefe de Estado, que é representante, representante, ou representante do país em suas relações internacionais, é ainda a função de chefe de governo, dirigindo as políticas públicas do Estado e chefiando a administração pública federal. Em suma, o presidencialismo, o presidente acumula em suas mãos todas as funções executivas, caso brasileiro. Inexistência do vínculo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. No presidencialismo, há uma independência entre o Poder Legislativo e o Executivo. O presidente pode, inclusive, ser eleito sem que tenha o apoio da maioria parlamentar, que é o que está ocorrendo agora. Está eleito sem o apoio da maioria parlamentar. É claro que nessa situação haverá fortes prejuízos à governabilidade. Ademais, não pode o presidente interferir no mandato de deputados e senadores eleitos democraticamente. Mandato por tempo determinado. O presidente da República, quando eleito, já tem o tempo prefixado, durante o qual irá exercer o seu mandato. No Brasil, por exemplo, o mandato do presidente é de quatro anos, podendo haver uma reeleição. Não existe a possibilidade do Poder Legislativo, a seu bel prazer, abreviar o mandato presidencial, destituindo o presidente do cargo. No Brasil, a única possibilidade da perda do cargo de presidente por atuação do Poder Legislativo é a condenação por crime de responsabilidade, que é o processo de impeachment. É o que eu falei. No parlamentarismo, isso aqui é muito mais rápido. O metrônia tem estabilidade econômica, política, afasta, coloca outro. No sistema presidencialista, esse que é o problema, no sistema presidencialista, na hora que dá esse embate entre Poder Legislativo e Poder Executivo, você vai até o final do mandato nesse embate. O problema é que você não aprova as leis econômicas, as leis de saúde pública, as leis de educação, várias leis que eram para ser feitas durante o mandato, que a gente chama de reformas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos chama de act. Os act aí acabam prejudicando a população. Vamos lá, né? São os atos. Atos lá de... é porque lá é law, lei é law. Só que aí, quando é uma lei estilo tipo reforma, de grande mudança, chama act. São atos do que, entendeu? Para nós seria tipo a reforma trabalhista, reforma da previdência, entendeu? É só um termo aqui. Na verdade, a reforma da previdência nada mais é do que uma lei, uma emenda. A gente não chama a emenda da previdência, chama a reforma da previdência. vai passar uma legislação trabalhista, chama a reforma trabalhista, que na verdade ela muda a parte trabalhista. Reforma tributária, vai mudar a parte tributária, nada mais é do que uma emenda constitucional ou uma lei específica. E lá, para dar esse termo que é uma reforma, eles chamam de act, ou ato. A grande maioria dos países que adotam o sistema presidencialista, a eleição do presidente é feita pelo voto direto da população. Com isso, o candidato eleito goza de grande legitimidade popular, o que é percebido pela doutrina como uma das vantagens do sistema presidencialista. Vamos lá no parlamentarismo. Parlamentarismo, por sua vez, tem suas origens na Inglaterra no século XI. Desculpa. Não sei se você sabe que essas nomenclaturas de século tal, século tal é sempre um antes. quando eu falo século XI é porque é o ano 1000. Então, no ano 1000 que começou isso. Eu falo século XII começou em 1100, século XIII em 1200. Então, no ano 1000... É como se a nomenclatura fosse o fim, né? 1100. Iria até, no caso 1000... Não. Iria até 1099, né? Tipo isso. Sim. Quando começa, né? É como se fosse... Não, o limite. Em um limite. Tipo, como é assim... Por exemplo, se é 11, não é em 1100. É em 1000. Vai até 1099. Quando entre 1100 já é 12. O que inicia esse... Entendeu? Eu aprendi isso há alguns anos. O meu... Eu pensei... Eu tentei memorizar como se fosse assim o começo, entendeu? Como se fosse o começo. Por exemplo, o século XII vai... é os anos 1100. Por quê? Porque o século XII todo, né? Na realidade, ele só vai... Só vai, na realidade, começar quando acabar o outro, né? Mais complicado. Eu só sei que é 100 anos antes. Não, na verdade, porque eu falei... Eu só apenas falei do começo ao fim, entendeu? Eu falei assim... Inicia-se... Por exemplo, o século XI, né? Aí inicia-se em 1000... Aí vai... 1001 até 1099. 100 ou 1100 já está no século XII. Entendi. Entendi. Porque... Porque é na ideia de 100. Às vezes... Assim, não é quando a gente faz, né? No colégio, né? Quando eu pergunto como é que é um século, aí eu sempre fazia isso. É um século depois. No algarismo romano vai ser depois. São as características principais do parlamentarismo. Vamos lá. A chefia do poder executivo é dual, pois o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas diferentes. Nas monarquias parlamentaristas, o chefe de Estado é o monarca, né? Que é como você falou, a princesa Elizabeth, né? A rainha Elizabeth. Ao passo que o chefe do governo é o primeiro-ministro. Por outro lado, as repúblicas parlamentaristas ao presidente como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. Então, aconteceu agora. Veio aqui em Guiné-Bissau, né? Veio o presidente de Guiné-Bissau. Ele não é o cara que toca o país. Ele só toca as gerações internacionais. Lá não é presidencialismo. É porque, às vezes, vem aqui o presidente e o cara fala, acha que é que nem aqui no Brasil. Será que o cara também comanda o país? Não, ele só comanda as gerações internacionais. Ele é quase... ele quase que acumula a função também de um ministro das gerações exteriores, que ele faz essa parte externa. Quem comanda o país é o primeiro-ministro. Esse cara específico que veio aqui, ele também já foi primeiro-ministro, duas vezes. Tipo, por exemplo, para você ser o primeiro-ministro, primeiro você tem que se eleger deputado ou senador do seu país e internamente, entre seus pares, conseguir ser eleito primeiro-ministro. Então, em geral, todo primeiro-ministro e também é um parlamentar. Entendeu? Depende do país, estou falando assim, genericamente, né? Depende do país, mas em geral a regra é essa. Você é um parlamentar que articulou o lado internamente e você vira o primeiro-ministro, indicado lá para o governo federal. Interdependência entre os poderes executivo e legislativo. Primeiro-ministro, os demais membros do gabinete, ministros, são integrantes do parlamento e são por eles... Não é? Está vendo? Eles são integrantes do parlamento, não? Então, na verdade, quem comanda o país é os parlamentares. Entendeu? Assim, a chefe do governo só se mantém no poder enquanto possui o apoio do parlamento. Caso o primeiro-ministro perca esse apoio, poderá ser destituído pelo parlamento. Mandato por prazo indeterminado. Primeiro-ministro, chefe de governo, ocupa o cargo por tempo indeterminado enquanto possui o apoio do parlamento. destaca-se ainda que em situações em que o povo perde a confiança no parlamento, esse também pode ser dissolvido pelo primeiro-ministro, convocando-se eleições extraordinárias para a formação de um novo parlamento. Então, lá, diferente daquele Brasil, lá teria como se fosse um impeachment do parlamento. Lá é invertido. Aqui, como é um sistema presidencialista e quando há instabilidade, você faz um impeachment do presidente. No sistema parlamentarista, você faz um impeachment do parlamento. Você, como primeiro-ministro, diz, está muito instabilidade do jeito que está aqui hoje, então vamos fazer umas novas eleições. Aí todo mundo sai, todos os deputados e senadores fazem uma nova. É invertido. Bom, ou seja, acaba que todo sistema tem um certo, umas certas vantagens e desvantagens. Porque a gente não sabe também na hora de colocar um parlamentarismo aqui no Brasil, um semi-parlamentarismo, o que vai ocorrer depois. Quais são os novos desafios que vão aparecer? Vamos lá. A doutrina aponta que uma das vantagens do sistema parlamentarista é a existência de uma relação harmoniosa entre o poder legislativo e o poder executivo, que resulta em maior governabilidade. Esta é obtida pelo fato de que o primeiro-ministro e os demais membros do gabinete são oriundos do parlamento e como tal suas ações terão apoio do poder legislativo. Vale destacar que no sistema parlamentarista é possível a substituição simplificada do governo, o que não é possível no presidencialismo, o que é particularmente importante para contornar de forma mais eficiente situações de crise política. A partir do momento em que o Brasil adotou a república, o presidencialismo passou a ser o sistema de governo. Apenas durante o período de setembro de 1961 a janeiro de 1963 adotamos o parlamentarismo no nosso país. Teve um período em que a gente foi parlamentarista, fez sempre parlamentarista, porque foi um período de instabilidade que Jânio não sei se você lembra desse período histórico, Jânio Quadras renunciou, quem assumiu foi João Goulart e aí com João Goulart era do lado de esquerda meio comunista encurraram o parlamentarismo para ele, acabou que ele não conseguiu governar nesse período. Aí depois quando ele virou presidente teve o regime militar, ele caiu, foi em 64, foi em 31 de março de 1964 e aí ele caiu. Foi esse período aqui que ele ficou como parlamentarista do sistema parlamentarista no Brasil e aí em janeiro assumiu, ficou um pouquinho ali, em 64 já teve o regime militar. Outra coisa, o que mais, outra coisa também da vantagem do parlamentarismo que ele colocou aqui é justamente os parlamentares serem os ministros, os ministros das pastas e o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, para te ter uma ideia, porque o pessoal acha que o parlamentarismo deveria ser de novo tentado, porque no final das contas, toda uma articulação política, se você pegar a maioria dos ministros, hoje também são parlamentares. Assim, se você pegar a maioria dos governos, eles começam também a ter essa troca. Então, hoje você tem, o Ministério do Turismo é parlamentar, quem mais é parlamentar? Não, o Paulo Guedes não é. O Ministério da Infraestrutura, não, ele é só servidor. Tem que me lembrar agora, o cara que foi para Secretaria de Desenvolvimento Regional, ele é parlamentar. Então, acaba, assim, não é todos, mas, por exemplo, hoje tem menos. Você pega outros governos, você pega outros governos que nós temos no Brasil presidencialista, os ministros de Estado são deputados e senadores. Não sei se você percebe isso. Ou seja, a gente, apesar de não querer um presidencialismo, mas acaba que no dia a dia que acaba meio que fazendo um parlamentarismo. Porque, para você ter essa harmonia entre os poderes, você, você, tipo, coloca um parlamentar na chefia de uma pasta, de um ministério, um deputado, um senador, que é característica de quê? Do sistema parlamentarista. Por exemplo, hoje a gente tem na Casa Civil, é um senador. Nós temos na Secretaria de Governo uma deputada, que é a deputada Flávia Ruda, entendeu? Então, essa é uma característica de quê? De sistema parlamentarista, não de sistema presidencialista. Vamos lá. Então, começando aqui. Um resumo, na verdade. República Federativa do Brasil. Mas, lembrando, a gente é um sistema presidencialista. Não estou falando aqui que a gente, na forma, na prática, acaba fazendo, pegando algumas coisas do parlamentarismo, mas o Brasil é uma república, né? Uma república federativa presidencialista. Vamos lá. República Federativa do Brasil. Valeu. Eu vi uma memorização, eu estava confirmando agora, eu estava tentando lembrar. O sistema de governo tem 16 letras, eu acho que foi até com o senhor que eu peguei. E o presidencialismo tem 16 letras, né? Uhum. Então, é uma forma de saber entre os 1, 7, os 9, 10, 11. Aqui é o resumo do que a gente viu. Aqui, vamos lá. República Federativa do Brasil. Qual é a forma de Estado que a gente usa? Federação. Com aquela característica de ficar atento na prova que o município também é íntimo da federação. Só esse detalhe aqui no Brasil. Regime político, uma democracia. A gente estudou no outro material, direitos políticos e direitos partidos políticos é uma democracia do quê? Direta e semidireta. A gente participa tanto diretamente por meio do referendo, do plebiscito, de ação popular, na iniciativa popular, na realidade. A ação popular é a ação em si que a gente participa. Na realidade, a ação popular é também a participação direta, mas aí você já questionando o Estado de que alguma coisa está errada. Você entra com a ação popular. A iniciativa popular é você propondo uma legislação que você acha que deve ser feita pela Congresso Nacional. A participação direta é você elegendo os deputados, senadores, os chefes de poder executivo. Forma de governo, república. A gente é uma república. O que diferencia é uma república de uma monarquia, que nós já tivemos até 1889. No Brasil, nós tivemos monarquia. É a alternatividade, ou seja, a alternância no poder. Então, nós utilizamos a república. Monarquia não tem a alternância no poder. Você tem que ter nascido naquela família para você vir a exercer o poder. Tem que ser príncipe para depois se tornar rei. Tem que ser princesa para depois se tornar rainha. Então, tem que ter nascido ali. e no nosso sistema a gente já resolveu banir isso. Não faz sentido. Só porque a pessoa nasceu na família ela vai ser detentora de poder. Não tenho nada contra. Só estou falando como é que é. Em vários países ainda existe. Na Espanha, na Inglaterra, na Hungria, na Dinamarca. Você nascer naquela família você vai se tornar em algum momento detentor de poder. sistema de governo é o presidencialismo. É isso que a gente acabou de estudar agora. A forma da relação que se dá. A relação que se dá entre o poder executivo e o poder legislativo. Tem dois modelos. Parlamentarismo e presidencialismo. A gente optou pelo presidencialismo. Achou que seria melhor e a gente está vendo as dificuldades que a gente tem tido no sistema mais do que diz respeito à parte interna. Parte de governar. A gente tem muitas questões legislativas que acabam entrando no embate. Se fosse só governar do ponto executivo. E aí é uma questão histórica também. Porque no final das contas quando surgiu esse sistema de república presidencialismo lá no século XI o nome já dá a cara de como é que seriam as coisas. Aqui no Brasil a gente quer inverter o negócio. da loucura. A gente quer inverter o negócio. O nome poder executivo é o cara que executa. Como é que foi pensado isso? Agora vocês dão uma ideia. Como é que foi pensado isso? Quem dava as regras de quem dava na realidade onde tinham que ser feitas as coisas onde é que tinham que ser executadas as coisas era o poder legislativo. O poder legislativo que dizia onde tinham que ser feitas as coisas e o poder executivo executava. E o poder legislativo fiscaliza se o poder executivo executa. No Brasil inverteu. A gente acha a gente população que o poder executivo tem que dizer aonde é que tem que ser feitas as coisas. O poder legislativo só tem que aprovar o que eu faço. tem que me ajudar a executar. Entendeu a inversão que a gente teve de valores? Se você pegar a noção de como é que surgiu o poder executivo e o poder legislativo é o contrário. A principal função do poder legislativo é justamente aprovar o orçamento. E aprovar o orçamento é dizer onde é que tem que ser gasto o dinheiro e depois monitorar se esse dinheiro está sendo gasto adequadamente em determinado caso. Por que essa função é importante do poder legislativo? Porque ele representa toda a nação. Ele representa interesses de determinados grupos. É mais plural. Então, eu quero um pouco de orçamento aqui, eu quero um pouco de orçamento ali. E depois você que conseguiu aquele pouco de orçamento para a sua área monitorar se o poder executivo executou isso. Então, isso lá quando surgiu na Inglaterra a grande função do poder legislativo era fiscalizar fiscalizar o executivo e dizer o que ele tinha que fazer. Agora, ao longo do tempo o lógico foi mudando, hoje mudou. Se você pegar lá a carta magna do João Sem Terra, na verdade, a função do legislativo era essa, do executivo era outra. Então, na verdade, o poder legislativo surgiu com essa visão, hoje é o contrário. Agora, não sei o que a gente vai fazer, mas lá atrás, na Nuância, o objetivo do poder legislativo era esse. era justamente proteger a população. O poder legislativo na verdade tinha essa outra forma, proteger a população das arbitrariedades do governante. Então, tinha isso. O João Sem Terra era justamente isso. Ele era um absolutista. Os reis da Inglaterra absolutistas. O parlamento surgiu para proteger a população, para dizer, olha, você não vai cobrar imposto de qualquer jeito. Você tem que aprovar com a gente qual é a alíquota desse imposto, senão chega lá na fazenda do cara, toma tudo com seus... E também já tinha essa característica. Engraçado é isso, já tinha essa característica de que o monarca era o detentor das forças armadas. Então, ele chegava, que você vê naqueles filmes medievais, os soldados, os cavaleiros, chegavam lá e faziam arbitrariedades. Pega aqui, pega aqui, toca fogo ali, pega tudo. O parlamento surgiu para ter essa proteção das pessoas mais humildes. não é assim, tem que ter regra. Você até pode fazer isso, mas é um percentual do que o... Aquele... Como é que se chama? Pequeno fazendeiro, pequeno cara que mora ali naquele reinado, tem que pegar. Você não pode fazer isso com a mulher dele, você não pode esturopar, você não pode fazer aquilo. Ou seja, o parlamento era para proteger a gente contra o governante arbitrário. Então, essa era a função. E o executivo passou a ser a pessoa e diz, o pai, aqui no Brasil mudou. Vamos ver investidor e posse. Em nosso ordenamento jurídico, o presidente da república encarna a chefia de estado e a chefia de governo, exercendo, portanto, todas as funções executivas. Nesse sentido, diz a Constituição, que o poder executivo é exercido pelo presidente da república, auxiliado pelos ministros de Estado. Para que o indivíduo possa ocupar o cargo de presidente, ele levará a cumprir os seguintes requisitos constitucionais. Esse aqui a gente já tinha visto, brasileiro nato, para ser presidente, vice-presidente, alistamento eleitoral, ou seja, tem que estar inscrito no TSE, no TRE, tem que ter título de eleitor. Então, está em pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, não está condenado. Ter mais de 35 anos, sim. Ter mais de 35 anos, destaque-se que a cidade deve ser completada na data da posse. não se quadrar em nenhuma ineligibilidade prevista na Constituição e ter, possuir filiação partidária. A gente também estudou isso também lá no material anterior. Hoje, o nosso presidente da república não tem filiação partidária. Então, o que vai ocorrer, se lembra lá que a gente viu, até seis meses antes do pleito, ele vai ter que se filiar a algum partido. Ele não pode, pelo nosso sistema, concorrer sem participação em um partido. então, ele tem até aí mais ou menos quanto é que vai dar? Acho que é abril no ano que vem. As eleições são em outubro, então, você tira ali setembro, agosto, setembro, agosto, julho, junho, maio, abril. Então, mais ou menos ali no meio de abril, porque a eleição normalmente é 15, de outubro, então, mais ou menos no começo de abril ele vai ter que ter uma filiação partidária, porque senão ele não pode concorrer. Que é uma regra constitucional, entendeu? Tem que ter uma filiação. Hoje ele é sem partido. A eleição de presidente do vice-presidente da república é feita pelo sistema majoritário de dois turnos. Por esse sistema, considera-se eleito candidato que ele tiver a maioria dos votos válidos, não computados, portanto, os votos em brancos e nulos. Caso não obtenha essa maioria na primeira votação, será realizado o voto, o novo voto segundo turno. Ou seja, ele teve 51%, 50%, mais um voto já ganha no primeiro turno dos votos válidos. Outra coisa, que aí parece estranho, porque pra gente é normal, o que você elege é o presidente e a chapa. Teve muito questionamento isso, sei lá, quantos anos atrás? Sei lá, três, quatro anos atrás. Ah, não, isso aí foi golpe, não sei o quê, porque, na verdade, não, na hora que você elegeu a pessoa, você elegeu o vice. Ela não vem dizer que você não quer o vice, que o vice não é do seu achapa, que o vice não sei o quê, que deu golpe. Porque lá atrás, realmente, lá atrás, existe isso. Você elegia o presidente, votava pro presidente e votava pro vice-presidente, era separada a votação. Aqui não faz muito sentido, porque hoje a gente vota no presidente e vai junto vice. Então, entende-se que, na hora que você votou na ex-presidente Dilma, você também, o voto que eu estava dando pra ela, você deu também pro vice. Porque teve um questionamento lá atrás, né? Tipo, quando teve impeachment, assim, ah, não, mas peraí, voltei na Dilma, não tem nada a ver. Você votou, você sabe, quando o presidente é esse candidato, você tem que ver o vice dele, porque quando você dá o voto pra ele, você está dando o voto também pro vice. Lá atrás, de novo, nossa república, desde quando acabou a monarquia no Brasil, já houve períodos que você votava separado. Ah, eu quero esse presidente, mas quem vai ser o substituto dele, caso tenha algum problema, eu quero aquele outro cara, entendeu? Você concorria separado, eu quero concorrer a ser vice-presidente, lá atrás teve isso. Agora no Brasil, não. Agora, nesse período do Brasil, não é assim, você vota já nos dois, na chapa. Existem dois tipos de sistema majoritário, sistema majoritário puro, ou simples, é eleito o candidato com o maior número de votos, maioria simples, esse sistema é utilizado para a eleição dos senadores e de prefeitos em municípios até 200 mil eleitores, sistema majoritário de dois turnos, é eleito o candidato que obtém a maioria absoluta dos votos válidos. A maioria absoluta é obtida quando o candidato tem mais da metade dos votos válidos, esse sistema é utilizado nas eleições de presidente, governador, e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. O que ele quer dizer com isso aqui? Sistema majoritário puro de dois turnos. É o seguinte, é que, por exemplo, para senador e para prefeito com municípios com até 200 mil eleitores, só vai ter um turno sempre. Não existe assim, não, você é senador, mas você não teve a maioria dos votos. Não, eu teve a maior quantidade de votos, acabou, já estou eleito. Prefeito até 200 mil habitantes, uma cidadezinha que tem 50 mil habitantes. Você obteve a maioria dos votos, ainda que não seja a maioria da população, você já ganhou. Não interessa se foi dividido. No caso de presidente, governador, prefeito com cidades acima de 200 mil eleitores, não é população, tem que estar atento porque isso aqui é na prova, eleitores. Não é cidadãos, não é população, pessoas, é eleitores. O que ocorre nessas situações? Nessas situações é o seguinte, teve o primeiro turno, aí teve um que teve 10% dos votos, o outro teve 20%, aí já ficou 30%, aí um teve 34%, o outro teve 36%. Ou seja, ninguém teve 51% dos votos, e aí você tem que ter o segundo turno com os dois que tiveram maior votação. Entendeu? No caso de? De governo, presidente. Tá, entendi, entendi. Entendeu? Governador e prefeito acima de 200 mil. E o contrário é em cima, né? O contrário é em cima. Por exemplo, num município que tem até 200 mil. Cara, já era. Já era. O cara ganhou 35%, já... Não, mas ele só ganhou 35% dos votos da população da cidade. A população tá extremamente dividida aí, né? Não tá nem dividida aí, aí tá pulverizada, né? A decisão dela, mas não vai ter segundo turno. É a mesma coisa de senador. Senador, aqui que teve uma quantidade de votos, não interessa, assim, ele ganhou por um voto em relação aos outros pulverizados. Ele foi eleito. quando ocorrerão... Fala. Não, não, aí embaixo é o contrário. Sim. Vamos lá. Quando ocorrerão as eleições presidenciais, segundo o artigo 77, caput, a eleição do presidente e do vice-presidente será realizada simultaneamente no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, no segundo turno. Em segundo turno. O ano anterior, do ano anterior ao término do mandato, ou seja, o término do mandato é 2023, então, ano que vem a gente vai ter eleição para presidente. Destaca-se que a eleição do presidente importará do vice-presidente com ele registrado. Em outras palavras, ao eleger o presidente, a população estará automaticamente elegendo o vice. Teve esse questionamento lá na época do impeachment da Dima. Ah, não. Tem que ter eleição. Não, não. Você elegeu, o cara é vice, ele está aí para isso. Será considerado eleito presidente o candidato que é registrado por partido político obtiver a maioria dos votos, absoluta dos votos, não computados em brancos e os nulos. Assim, para se eleger no primeiro turno, o candidato deverá ter mais votos do que o somatório dos votos de todos os seus adversários. Precisará, portanto, ter mais da metade dos votos válidos. Se a maioria absoluta não for obtida no primeiro turno, será realizada no segundo turno. Irão concorrer com os dois candidatos mais votados no primeiro turno, havendo empate em segundo lugar, será qualificado mais idoso. É meio difícil correr isso, porque um voto faz a diferença, que irá, então, disputar o segundo turno. Destaca-se que será considerado eleito no segundo turno aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Bota aqui, nem sempre foi assim na história brasileira. A Constituição de 1946 dispõe que o presidente e o vice-presidente seriam eleitos separadamente. Como resultado disso, tivemos, por vezes, eleições de candidatos com oposições políticas antagônicas, como, por exemplo, Jânio Quadros, eleito presidente em 1960, e João Goulart, vice-presidente. Quando Jânio Quadros renunciou, houve forte rejeição a João Goulart. Foi o caso que virou parlamentarismo que eu falei no Brasil. A solução para o impasse político foi instalar o sistema parlamentarista. Foi por isso que ocorreu o sistema parlamentarista, entendeu? O vice era eleito separadamente. Hoje é eleito junto, mas isso não quer dizer também que seja tranquilo, hoje a gente vê isso. Hoje, não estou dizendo, não estou falando nada, o que eu vejo lá na presidência hoje no dia a dia. Então, tem coisa lá, tipo, parece até que são inimigos, mas estranho. O vice. Se antes, fala, tem que acabar, deixa eu ver se tem muita coisa. Tem. Tem que o tem que sair correndo para parar agora. Então, a gente continua daqui, faz a releitura aqui de novo, e aí a gente marca aqui, foi aqui que a gente parou aqui, marca aqui cinco de nove. salvar. A gente continua ali todo. Tá ok, professor, muito obrigado. Vai chegar a parte boa aí, que é a parte do impeachment, vai ter muito debate, que foi certo, que foi errado, que foi, assim, vai ver lá aqui, tipo, cara, mas aqui está escrito isso, por que foi assim? Light debate, porque a forma que foi aprovada o último não está prevista na Constituição. Estou falando assim, o resultado, a pessoa tem que perder os direitos políticos, não houve a perda no caso lá. Valeu. Valeu, um abraço, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.